Não, tem que ser hoje Aí, essa é a música Já Já Aqui Me tristeça ao seu amigo e não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que vou guardar esse amor E veio aqui Me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar também com a sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça De novo Agora E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando te amo